A vida nesse momento está te sacudindo. Você consegue perceber que 2020 chegou sacudindo todo mundo? Muitos reclamaram do ano de 2019, achando que não poderia piorar em 2020. E estão se surpreendendo com grandes acontecimentos. Eu, na verdade, prefiro encarar da seguinte maneira. O mundo está passando por grandes mudanças e você continua dormindo. As pessoas que se surpreendem com os acontecimentos dos últimos anos não estão preparadas para a transição que a Terra está sofrendo, que vai nos impactar ainda mais no futuro. Então, o lance aqui é acordar, é despertar, é se desenvolver. A Terra não está mais podendo perder tempo com pessoas mimadas, egoístas, autocentradas em si, é claro, que não olham o mundo como um todo, que não olham as pessoas como um todo. Você acabará sofrendo ainda mais se resistir, se continuar dormindo. Então, acorde.